Revoltante. Um homem de 45 anos foi preso hoje de manhã, suspeito, gente, de estuprar uma criança de 10 anos. E esse crime teria acontecido dentro de uma lan house. A vítima, um menino de 10 anos. Um menino, vizinho dele. A repórter Pauliana Sorrentino acompanhou essa história e vai mostrar para a gente. Pauliana. Nós estamos acompanhando neste momento aqui a chegada do homem suspeito de violentar sexualmente uma criança de apenas 10 anos de idade. Essa é a ocorrência lá dos funcionários doido? É, positivo. É o homem suspeito de violentar o menor? É, suspeito. É o menino ou a menina? Um menino de 10 anos. 10 anos? 10 anos. Ele é o que, vizinho? Vizinho, mora de frente. Tem uma lan house. E ele informou para vocês o que? Não, até agora ele não relatou nada, não. Diz que não alega inocência? A mãe do menor falou o que? Diz que o menino tinha sido estuprado, né? Por ele. Então foram feitos os exames? Não, a gente está aguardando a criança chegar para informar a delegada para ela solicitar os exames. No nome do senhor? Sargento Alencar. Muito obrigada, sargento. A gente vai tentar aqui conversar também com o homem, né? Que é suspeito desse abuso. O que o senhor tem a dizer em relação à sua defesa? Eu não sei quem está me acusando, não fiz nada. O senhor não fez nada? Não. Mas o senhor conhece o menino? Não sei quem é que está me acusando. O senhor é proprietário de um all-house? Sou. O senhor já tem esse estabelecimento há muito tempo? Já. O senhor é casado? Sou. Tem filhos? Tenho. Já são maiores de idade ou são menores? São menores. O senhor tem quantos filhos? Dois. É importante que a gente abra esse espaço aqui para que o senhor possa se defender dessas acusações. Eu não sei quem está me acusando. A informação que a gente tem é de que seria um vizinho do seu estabelecimento uma criança de apenas 10 anos de idade, um menino. Não sei, eu não sei quem está me acusando e isso eu não procedo, não. Desconhece essa informação? Eu desconheço. Estou sempre pego de surpresa. Está certo, então. A gente conversou com ele aqui, dando o direito dele responder a essas acusações. O caso está sendo registrado neste momento, na manhã desta sexta-feira, aqui na Delegacia do Menor Vítima, no centro de João Pessoa. Paulina Sorrentino, para o Tambal da Gente. Está aí a imagem dele, né? Preso. Ele, que detalhe, já tem um histórico de crimes. Eu sou mãe, gente. Eu não quero fazer condenações aqui antecipadas, porque agora ele está sendo apresentado aí à autoridade policial, que vai cuidar da investigação. Mas eu sei que ele não foi preso à toa. Eu sei que para uma pessoa ser presa, precisa ter indícios fortes de que algo sério essa pessoa cometeu. E aí eu fico me perguntando, se fosse você aí de casa, se fosse seu filho a vítima desse homem, eu sou mãe, a Paulina Sorrentino também é mãe. Dá para ver na cara dela aquele mal-estar, em estar mostrando essa história, em estar perto aí desse homem, que ela que está acompanhando de perto, está percebendo a atrocidade ali que aconteceu. Já imaginou o menino de 10 anos, sofrendo na mão de um camarada desse aí, que tem 45 anos? Ele foi apresentado à polícia. Agora eu quero ver o que a polícia vai fazer com essa história. Porque, infelizmente, tem acontecido muito a violência contra a criança. Às vezes a gente mostra que é a violência relacionada à agressividade, mas tem também a violência que, além da agressividade, aquela que afeta a inocência da criança. Os prejuízos são enormes, são irreparáveis. E a gente ainda vai continuar nessa história, viu? Porque a Paulina Sorrentino também conversou com o policial militar que atendeu a essa ocorrência. Conta aí, Pauli. Carine, a família foi conduzida aqui para a delegacia do menor vítima, sob o comando do tenente R. Souza. Ele estava a todo momento ao lado da mãe, da criança, fazendo o apoio da polícia militar à família. Qual foi o horário que vocês foram acionados pela mãe do garoto? No dia de hoje, em torno de 9 horas da manhã, a polícia foi solicitada para comparecer na residência onde, possivelmente, uma criança menor de 10 anos de idade teria sido vítima de estupro. Ele se deslocou até o local, conversou com a mãe, com a criança. Eles confirmaram que realmente tinha acontecido toda a situação, que teria sido repassada na denúncia. Então, nos deslocamos até onde estaria possivelmente o suspeito, verbalizado com ele, perguntar se ele tinha passagem, ele disse que já tinha passagem, pelo mesmo tipo penal. Então, foi dado voz de prisão. Foi recolher todo o material eletrônico que estava de posse dele também, para ser investigado pela polícia civil, se tem algum material de pornografia infantil ou não. E foi apresentado aqui na delegacia. A criança informou para vocês quando que isso teria acontecido e de que forma que o suspeito teria agido? A criança informou sim que ele tentou realmente aliciar ela e aconteceu no período noturno, de ontem para hoje. Chegou a tocá-la? Sim, chegou a tocá-la e fazer diversos tipos de atos libidinoses. A mãe já passou com a criança pela perícia, para realização de exames ou ainda não? Não, a confirmação ficará a cargo da perícia e vai ter todo um apoio agora, para um apoio psicológico, para a criança e para a família. Vocês encontraram no local, na Lan House, uma espécie de cama. Possivelmente foi lá que isso teria acontecido? Possivelmente. Era um local que era em separado, na Lan House. Tinha uma cama assim lá, que poderia servir como... para produzir esse ato. De que forma que ele atraiu a criança para a Lan House? A Lan House é um meio que atrai muitas crianças, né? Atrai muitos adolescentes por ser utilizado para a prática de jogos. Isso é muito atrativo para as crianças. E boa parte dos psicopatas que praticam esse time de crime, eles tentam de alguma forma, de algum meio, que torne-se atrativo para as crianças. Isso é importante que os pais tenham cuidado em lidar, em dar uma certa liberdade aos filhos, para não estar passando por isso. Muito obrigada. Carine, como vocês já observaram, a gente conseguiu conversar com o suspeito. E, em off, ele também me informou que estava em liberdade há sete anos. Já respondeu pelo crime de aliciamento de menores por oito anos no presídio Silvio Porto, aqui em João Pessoa. E ele é pai de duas adolescentes. Uma de 11 anos e uma de 13 anos. A nossa equipe de reportagem, como a gente mostrou, ele nega todas as acusações. A família segue prestando depoimento aqui na delegacia do menor vítima. Como eu já falei, a mãe está acompanhando um menino de apenas 10 anos de idade. Pauliana Sorrentino para o tambal da gente. Obrigada, Pauliana, pelas informações. É isso, viu, gente? Uma lan house, que é um ambiente, assim, muito atrativo para crianças e adolescentes. E ali seria o cenário do crime. Ele já tinha respondido por um crime semelhante. Passou oito anos preso. Ele mesmo falou para a nossa repórter. Aí, o que é que acontece? Volta para a rua. O que é que acontece? Volta a cometer atrocidades. Infelizmente, é assim que acontece. Agora, está aí a confusão na delegacia. A gente espera que a delegada consiga ouvir todo mundo, consiga chegar a uma conclusão. Mas, se for constatado que realmente esse homem cometeu esse crime terrível, é importante, inclusive, até ouvir as filhas dele. Afinal de contas, ele é pai também. Ele tem duas meninas em casa, uma de 11 e outra de 13 anos de idade. E a autoridade policial precisa ficar atenta a isso. Bem, a Paulina acompanhou de perto essa história. Qualquer novidade que tiver, ela traz para a gente, tá certo? Agora, a gente vai para Campina Grande, viu? Porque imagens de Campina...